O mundo vai se estrepar nessas palhaçadas. Tá pensando que eu vou pra essa parada sozinho, meu irmão? Deixa de ser babaca. Vamos anarar a linguagem aí no recinto. Olha, MJ, tá afim de ser o sapo da gente agora? É o seguinte, Fumaça, fica na tua, tá? Steve, vem cá, segura tua mão. Senta aqui, fica na tua. Aí, faz muito tempo que a gente não se mete numa briga dessa. Nando uma de frangote, é... Oh, Fumaça é um frangote. Fumaça não tá afim de... É, tudo bem, tudo bem. Se não tá afim, eu vou só ir. É, que é isso aí, cara. Prangote, ele é um frangote. Também não tá afim de ir? A gente não precisa ir. Aí, Roast James, você sabe que eu vou até lá, cara. O garoto da motocicleta falou que a briga é de gangue... O garoto da motocicleta não aparece por aqui há mais de dois meses. Não vem com esse papo furado, não, tá? E se o garoto da motocicleta aparecer e descobrir tudo? O que que é? Eu falei, se seu irmão voltar e descobrir tudo. Meu irmão não vai voltar, cara, tá legal? Já tô cansado dessa babaquice toda. Eu não sei quando é que ele vai voltar, isso se ele voltar. Agora, se os bunda mole aí estão afim de esperar o moleque voltar pra ver o que ele diz. Tudo bem. Tudo bem, carinhas. O que que esses caras não se mandam daqui? Mas eu vou arrebentar com aquele paspalho hoje à noite. Gostaria de poder contar com meus amigos que eu lavo. Você entendeu bem? A gente não vai mancar, rapaz. Fica frio. Só quero que a briga fique só entre vocês dois. Desculpa aí, Benny. Desculpa mesmo.